Aqui no nosso município a gente vai fazer o evento dia 14 e 15 de outubro, próxima sexta e sábado. Na sexta-feira vamos ter uma carreta, Batidão da Alegria, aqui no nosso município, que vai ser exclusivo com as crianças da Rede Municipal de Ensino. Mediante autorização dos pais, uma reunião com as diretorias de cada escola, eles vão estar num horário programado com cada aluno das escolas, das quatro escolas municipais nossas. E no sábado, dia 15, a gente vai fazer um evento no CTG, como o nosso ginásio não ficou pronto ainda, ele está passando por reforma, o local maior que a gente tem hoje no nosso município, todo coberto e que caiba os brinquedos e as crianças, até porque está um período bem chuvoso essa semana, é o CTG. Então a gente vai usar aquele espaço, vai ter brinquedos, vai ter distribuição de presentes, vai ter brinquedos infláveis, pula-pula e também vai ter distribuição de algodão doce, pipoca e picolé também para eles. Poucas pessoas aqui da cidade sabem, mas aqui também nós temos uma casa-abrigo para algumas crianças, não é mesmo? Isso mesmo, aqui em Alto Garçosa a gente tem uma casa-abrigo, já tem alguns anos. Hoje a gente conta lá sete crianças que moram na nossa casa-abrigo. Então assim, a gente também vai fazer um evento separado para elas, porque tem fim de semana que elas passam com os pais e nem sempre tem uma autorização para elas estarem também saindo da casa-abrigo. Fala para a gente como é que está a situação dessas crianças, por que elas foram para lá, a maioria delas assim mais ou menos? Então as crianças vão para lá mediante uma autorização judicial, tem crianças que já estão lá há mais de três anos também. Então assim, é tudo feito em sigilo, a gente tem uma equipe cuidadora, são seis pessoas hoje que moram e cuidam lá da casa, elas têm horário contra turno delas e a gente tem uma coordenadora também. Isso tudo é feito mediante a parceria com o fórum e com a promotoria de justiça também. Sobre a carreta Batidão da Alegria, os pais precisam arcar com uma despesa, como é que vai funcionar? Não, é um evento totalmente gratuito, todo bancado pela prefeitura. Então assim, não é tudo o que a gente gostaria, o que a população hoje merece, mas é o que a gente está conseguindo fazer e a gente está fazendo com muito amor e muito carinho. É tudo gratuito para todas as pessoas que comparecerem no local no sábado. Lembrando que vai ter também sorteio de presente, não é isso? A sua distribuição em parceria com algumas entidades da cidade? Sim, a gente recebeu a doação de bicicletas, não tem agora certinho o nome aqui, mas no sábado a gente vai estar sorteando tudo certinho, bicicleta, e o restante do evento é tudo feito pela prefeitura. E as nossas crianças do abrigo, que são as sete crianças, a gente vai fazer um evento especial para elas, e nesse evento a gente contou com a parceria do Rotary Club, da Promotoria e do Fórum da Comarca de Alto Garças para poder fazer essa noite para eles, inclusive com a entrega de presentes também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.